E aí, gurizada, beleza? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo rapidinho pra vocês Tentando explicar um pouquinho Sobre a aproximação dos acordes, né? Por exemplo Eu já vou pegar aqui e já vou dar um exemplo Vamos pegar uma progressão aqui em Fá, tá? Só que começando em Ré menor, tá? Então a gente faz o seguinte Ela é Ré menor Si bemol Fá Dó Só que, olha Eu tenho que percorrer uma distância grande Às vezes se a música é muito rápida Ou se tu tem algum riff no meio Às vezes pra facilitar É melhor tu fazer um acorde próximo Sem mexer muito a mão Então eu vou passar algumas ideias pra vocês De acordes que dá pra fazer Na mesma região, tá? Claro, vai mudar um pouco a sonoridade Porque, enfim, inversão Mas se for o caso, né? Pra não ter que estar andando muito pelo braço E tu só mexe dois dedos Só mexe um pouquinho os dedos aqui E tu já tá na outra inversão Então, o Ré menor, né? Vamos transformar nesse aqui, ó Ré menor 7, né? Então Ré Menor 7 Assim É o mesmo acorde, ó Só que eu coloco aqui Tá? O Si bemol Vamos fazer assim Que é o shape de Sol, tá vendo? Ó Sol Aí tu faz a pestaninha aqui Só que eu acho mais confortável fazer ele assim Sem o minguinho aqui, né? Fica com 6, né? Fica com sexta Mas eu acho massa Tá? Então Ré menor 7 Si bemol O Fá O Fá é igual ao Ré menor 7 Só que com o baixo no Lá Tá? Ele fica com o baixo na terça É a mesma montagem do acorde Só que assim Com o dedo no Lá Ó Tá? E o Ré O Dó Desculpa Vamos fazer o Dó 7 normal Olha só Eu praticamente nem mexo Nem mexo os dedos, ó E dá pra fazer em outras regiões também Eu tô dando exemplo no Fá Só que na guitarra é tudo copiável, tá? Ela é toda oitavada Então é tudo repetição O que tu fizer no Fá Tu faz no Sol também, ó Tá? Então, é Eu dou o exemplo numa nota Mas vocês podem passar pras outras Dá pra fazer Deixa eu pensar aqui Ó Vamos pegar nesse O mesmo Fá aqui embaixo, ó Só que daí a gente vai fazer o shape Que a gente fez no Si bemol Assim, ó Aquele com sexta Que é o shape do Sol, tá vendo? Deixa eu aproximar aqui Ó Tônica terça, né? Fica igual o Sol Só que eu faço seis aqui Assim Fá Dó O Dó é aquele shape do Fá Que eu ensinei antes, né? O Ré menor Normal E o shapezinho de Dó aqui, né? Peraí que tem um bicho aqui E o shapezinho de Dó Pra fazer o O Si bemol Fá, ó Fá Sem mexer a mão do lugar, ó Tá, é uma dica simples Mas que faz bastante diferença no palco Quando tu tá tocando Tu precisa Sei lá Tu precisa mudar rápido Pra mim ajuda bastante E eu acabei desenvolvendo isso Meio que sem querer, né? Fui aprendendo os acordes Eu tava aqui, eu acabava pensando Na inversão próxima E eu fazia E aí eu acabei montando esse padrão Então Não que eu toque sempre assim Nessas inversões Eu faço os acordes normais Aí quando Pra dar uma diferenciada Até no som, né? Eu faço Uma outra inversão Até pra facilitar A mudança Essas foram algumas dicas Dá pra fazer isso De infinitas formas, né? Regiões Tonalidades Enfim É uma dica inicial Pra vocês Começarem aí A pensar e visualizar o braço De uma outra forma Tá certo? Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Compartilhar Adicioná-lo aos favoritos E... É isso aí Esse vídeo não vai ter vinheta Porque eu tô fazendo direto do celular Sim, eu tô bem evadiu ultimamente E aí eu não tô colocando Nem vinheta inicial E nem final Legal É isso aí, galera A gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau